Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e estamos de volta ao GTE, GTE, eu estou na Ferrari 488, em Spa-Francochamps, corrida na teoria vai durar uma hora e quinze, setenta e cinco minutos de brincadeira aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir, acho que eu estou melhor, eu estou melhor do que em MoSport, a corrida anterior que eu fiz, mas não sei, estou largando em trigésimo, vamos ver, vai largar, estou largando em trigésimo porque não deu tempo de fazer Qualify, me embananei todo aqui, aí eu fui ver, eu não consegui completar nenhuma volta no Qualify, Vamos embora, badeira verde, mas com calma... Passando pela Rouge, muito bom, muito bom, muito bom... Já tem carro tomando bandeira preta ali, tendo que ceder um pouquinho a velocidade, pior hora para isso acontecer, hein, querido... Muito cuidado com esse... opa... Nossa senhora, já tem um caos... Se instalando na pista... Muito cuidado com os pneus frios... Calminha, essa parte aqui ó, essa curvinha... Chamada Purron, essa maldita aqui... Ela é traíra, cara... Ó, 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 ó... Puta que pariu... Eu falei... Caramba, ela é muito traíra... Ah, não perdi a posição... Beleza, vamos continuar... Tem muita coisa pela frente ainda... Vamos embora, bonitinho... Vamos embora, bonitinho... Chegando perto... Da primeira volta, já... Beleza... Tomar cuidado... Bom, já ganhamos nove posições... Haha... 21º Beleza É ir com calma cara Não brigar por posições a toa Não se estressar Porque é bobeira Ficar disputando muitas posições agora Tem que ser rápido no seu ritmo A pista da Bélgica Ela é meio Traíra Nas penalizações Quem corre no iRacing sabe que Vira e mexe a gente tomou um x Aqui Porque Você acha que Tem asfalto Mas Dependendo do lugar Qualquer colocada de roda Fora da pista Já vai dar uma penalização E aí ela vai somando E com 75 minutos E só 17 Penalizações possíveis A gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado Essa chiquinha aqui eu nunca vou bem Eu fiz ela bem uma vez só E agora eu não consigo repetir o jeito que eu fiz Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Tomar cuidado Ui vai 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 Beleza vai tudo bem Foi o que eu falei, não vou me estressar, não vou disputar posições à toa, saber ultrapassar e ser ultrapassado. Opa, olha isso, olha isso, mais posições gratuitas, vamos ver, e agora em, e agora em. Nossa senhora, querido! O que você está fazendo? Oh meu deus do céu, tudo acontece na minha frente, cara! Olha a treta aí na frente, olha a bosta! Vai dar bosta nessa Rouge, cara! Vai dividir o Rouge mesmo? Ai! Impressionante, cara! Impressionante! Ô galera que não tem noção, cara! Isso foi por um TRIZ! TRIZ! Vamos ver se a gente consegue ir ganhando mais posições. Por aqui, nada! Opa, 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 opa! Mas de novo na minha frente, Cristo do céu! Pelo amor de Deus! Faz isso comigo não, meu amigo! O pescoço dói, que é uma beleza! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu liguei em 30º e tem 40 carros aqui! Pelo amor de Deus! 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 Tá conectando o Pelotão ali na frente. Vamos ver se eu consigo me aproximar Tô ficando um pouquinho pra trás Tudo bem, tudo bem, tudo bem 17º já, cara, não tá ruim não Olha, 80º, tá vendo? Então 10 minutos de corrida Já tô em 17º Perspectivas são boas Óbvio que agora a evolução vai ser um pouco mais lenta Mas Um top 10 Se tudo der certo Não tá descartado Calma, cuidado, 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 cuidado Ai meu amigo, não causa comigo, vai Isso é rápido, cara, vai pra frente Conversar o Rouge de novo Tá bom Tá fazendo ela de maneira segura Tranquila e segura Olha o cocô Meu Deus do céu Impressionante, hein? Ai, ai Nossa, que sujeira, cara Porra Meu jogo é sujo, hein? Caramba, velho Fechada de porta desnecessária aquela última ali, né, cara? Vai se ferrar Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vou passar esse aqui também É agora Boa Boa Bela ultrapassagem Tranquila, segura E decidida Tô correndo pelo setup que eu desenvolvi Desenvolvi, né, quem vê Pensa que eu passei Horas e horas estudando Ui Opa Abre alas Abre alas Que eu quero passar Ha, ha Uh Boa Vamos pra décimo quarto Muito bom, cara Muito bom Evoluindo bem A gente vai postar num top 10 aí Uh Pra não cortar ali Como eu tava dizendo Eu desenvolvi Esse setup aqui Vamos ver Eu fui fazendo alguns testes Peguei o setup O baseline E fui Mexendo aqui e ali Então Tá ok até, tá bom Eu virei o meu melhor tempo Foi 2 e 13 2, 13, 9 Não é nenhum espetáculo Mas é um tempo Honesto A última volta foi 2, 17, 1 Mas é porque também teve aquele enrosco ali na chicane Porque eu tive que Desviar E teve aquela ultrapassagem Vamos ver se eu consigo fazer um tempo Razoável agora O 2, 13, 9 Na verdade não é o melhor volta oficial Porque eu dei uma Pisadinha fora da pista Então ela não foi considerada Mas não ganhei tempo ali não Então eu considero Eu pessoalmente considero Deixa o cara passar Vai Tentar Toda agitada atrás de mim Vamos fazer essa Bus stop aqui Não, chama bus stop Esquece o nome dessa curva Enfim Vamos Vai cara Agora o de trás Essa minha chegou em mim Nossa senhora Ele tá colado Caralho Ele fez bem pra caramba O Rouge É Não vai ter o que fazer Já jogou por dentro Deixa ele Oh meu Deus Essa não tava no No programa Voltamos pra décimo sexto Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom O carro tá com um balanço legal Assim nas curvas Estou me sentindo bem seguro O freio tá em 51.4 Tá relativamente Pra frente Do que Eu acredito Que o pessoal Mais Mais habilidoso Usa Mas enfim É um jeito que eu achei De ficar de maneira segura Na hora das frenagens Ajeitando a câmera Tá doendo a minha cabeça Mas apenas Tá salvado Tá Tá Cuidado Más Trata É Ves Ves Arro Ves 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 Cominha, cominha. Opa! Bonito! Bom, vamos lá. Vamos com calma. 12ª posição já. Muito bom, estamos conseguindo avançar bem legal. Está chegando na metade da prova agora. Mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade. Daqui a pouco começar a pensar em pitstops. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Estou evoluindo bem aqui, cara. Estou no ritmo legal, gostando do meu ritmo dessa corrida aqui. Depois de Monsport, que foi aquela tragédia. Depois teve a corrida de Lime Rock Park. Mas, cara, achei melhor nem correr naquilo lá. É um triturador de safety rating aquela pista. Um carro rápido. Não faz sentido nenhum. Assim, faz sentido porque o calendário oficial da Insa corre lá. A pista de Mazda, de MX5, ela demora 50 segundos para ser completada. Você imagina... Com essa Ferrari aqui. E assim, três tipos de carro. GT3, GTE e protótipo naquela pista. Aí ia ser, nossa, um terror. Enfim, eu estava sem muito tempo para treinar também. Achei melhor pular esse final de semana. Mas aqui estamos em Spa Francochamps. Tranquilamente em 12º lugar. Muito bom, muito bom. Opa, 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 opa. Não, 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 não. Ah! Ha, ha. Ah! Não dá bandeira preta, não dá bandeira preta. Ah, bandeira preta. Ah, caralho. Idiota, idiota, idiota. Que viado, cara. O que que ele ia dar? Mãe. Ela me roda e volta para a pista, cara. Impressionante. Não está nem tão ruim, mas essa bandeira preta vai quebrar minhas pernas. Mas vai saber... Quanto tempo de parada eu vou ter que... Tomar... Por conta desse infeliz... Os pits. Para que seja rapidinho. Mais uma volta eu vou tomar, cara. Não tem jeito. Ah, tava muito bom. Ah! Décimo segundo, cara. Meia... Metade da corrida ainda faltando. Eu ia pegar um top 10, com certeza. Os pits. Ah... Que droga, viu? Porra, cara. Você rodou. Você fica parado onde você está. Não volta para a pista, não. Sem palavras, viu? Vou botar. Vamos primeiro ver o que tem para fazer no carro, né? Quanto tempo a gente vai demorar aqui. Tomara que seja uns 5 minutinhos no máximo. Perder poucas voltas. 5 minutos eu perco 2 voltas no máximo. Tá bom. Aproveito e faço os pits. Vamos ver. Tomara que tenha um pouquinho de sorte. O que resta agora... Ah! Ah, 22 minutos. 22 minutos. Já era, senhores. Bom... Até sair aqui já. A gente se vê no próximo vídeo. Não tem muito o que fazer. Beleza? Ai, ai. Ah, falta que páreo. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.